E aí moçada, primeiro vídeo de 2017, a gente resolveu fazer uma coisa diferente. A gente percebeu que no nosso canal só tem vídeo de viagens para o exterior, então a gente decidiu começar o ano fazendo uma série de vídeos sobre Minas Gerais, que é o nosso estado. Então a gente começou por Ouro Branco, que é a irmã desconhecida de Ouro Preto, que você vai conhecer agora no nosso vídeo. A gente está aqui em frente à Igreja Matriz de Ouro Branco, Matriz de Santo Antônio. Infelizmente ela está fechada para reforma e a gente não vai conseguir entrar lá, mas o interior é muito bonito, é todo no estilo barroco e tem pintura também do mestre Ataíde. É maravilhosa, uma pena que a gente não vai conseguir entrar. E aqui dentro tem móveis do século XVIII, um móvel tipo arca e uma imagem de Santo Antônio do século XVII, assim como um candelabulo também. Pena que a gente não vai poder ver, né? Aqui do lado de fora, pelo menos a gente consegue ver obra de aleijadinho. Bacana, né? A gente está de frente para a construção mais antiga de Ouro Branco, que é a Casa Paroquial. E pernoitaram, inclusive, Dom Pedro e a Princesa Leopoldina. Agora, a casa é um museu, a gente vai passar lá dentro para vocês darem uma olhada. Aqui na fachada a gente vê o ano de conclusão, 1759. Bem atrás da gente está a Capela Nossa Senhora dos Homens, uma das mais simplinhas aqui de Ouro Branco, mas ela não deixa de ser bonita, né? No complexo dela estão a escadaria e o largo que a cerca. Ela foi construída em 1865, inicialmente ela era de madeira e agora ela foi reforçada com adobe. A gente está saindo agora do Centro Histórico de Ouro Branco para conhecer outras atrações importantes nos arredores da cidade. A gente está indo para a Casa de Tiradentes nesse exato momento, que fica a Caminho de Conselheiro Lafayette. Aí depois, na volta, Caminho de Ouro Preto, a gente vai passar na Fazenda Pé do Morro, que é bem bonita. E dá uma passada também na Serra de Ouro Branco, que é o principal cartão postal da cidade. Bom, chegamos aqui num lugar mais afastado do Centro de Ouro Branco, entre a cidade de Ouro Branco e Conselheiro Lafayette. Essa casa aqui atrás é muito importante, porque é aqui que se reuniam os inconfidentes, né? O Tiradentes, o mais conhecido entre eles. E é por isso que o lugar é mais conhecido entre os moradores locais como Casa de Tiradentes, mas na verdade se chama Fazenda Carreiras. E essa fazenda, que também é do século XVIII, ela servia, além de hospedagem, como criação, troca e venda de cavalos para os viajantes que saíam do Rio de Janeiro e iam até Veila Rica, ao marco da Estrada Real aqui do lado. Nas margens da Estrada Real, a gente consegue ver a gameleira, que é uma árvore onde foi colocada a perna direita de Tiradentes. E logo aqui atrás de mim tem um monumento em homenagem a ele. Agora a gente veio conhecer a Fazenda Pé do Morro, que fica a 4 quilômetros de Ouro Branco. Ela já faz parte da Estrada Real. É um dos poucos exemplares que sobraram da arquitetura rural do século XVIII e foi concluída no século XIX. E ainda preserva muitas coisas. As paredes daqui, inclusive, tem 70 centímetros de espessura. É uma beleza, você não fica ouvindo o que os outros estão falando. Originalmente, a Fazenda era usada para a criação de gado, bovino e equino, e para a plantação de milho, batata, uva e vários outros gêneros agrícolas. Ainda dentro da Fazenda existe essa capela, que é a mais antiga da cidade, a Capela de Santana. A construção foi protegida com paredes novas, formando uma espécie de uma nova capela, com novos bancos, tudo feito de madeira, e conservando aqui atrás a original. Hoje, a Fazenda Pé-do-Morro é uma pousada das mais incríveis da região. Cheia de verde, muitos animaizinhos, bom para tomar um banho de piscina. Então, se você quiser ficar hospedado aqui, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Agora, bora para a Serra Eugrante. Esse aqui é o Cartão Postal de Ouro Branco. É a Serra, o lugar mais famoso da cidade, que tem vários mirantes, cachoeiras, trilhas. É muito bacana para quem gosta de aventura e dá para ver com criança também. Eu tenho três dicas para vocês sobre o lugar. A primeira é que a estrada é de chão e é muito precária, então, se chover, vai ser difícil passar de carro aqui. A segunda é que, à noite, o lugar pode ser não tão seguro assim. Durante o dia é bem tranquilo, dá para vir, mas à noite é melhor evitar. E a terceira é que tem um mirante bem no final da serra, só que os mirantes do meio da serra são bem mais bonitos. Você consegue ver a cidade e o pôr do sol daqui é maravilhoso, é espetacular. E se você está com um preparo físico em dia e está com disposição, dá para fazer uma trilha de Ouro Branco até aqui no topo da serra, que leva mais ou menos duas horas e é um nível mediano de dificuldade. Finalizamos, então, o nosso passeio por Ouro Branco. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, dá o joinha aqui para a gente, se inscreva no canal. E a gente também está no Instagram, no Facebook. Então é só seguir a gente lá e a gente está aqui de volta semana que vem, no mesmo horário, 18h30, aqui no YouTube. Abraço para vocês. Até a próxima.